Quantas horas em um dia você ficou sem luz? Umas 10? Era a gente que levava a nossa comida E aqui não, aqui dá uma escola Se começava de manhã até o fim da tarde Aí tinha lá que ir fazer Não espera, louco Olá, que tal? Eu sou Lulu, lá cubana E eu sou Samirias Como vocês estão vendo, tenho uma convidada muito especial Minha filiada é cubana também E a Samir, ela está no Brasil há quanto tempo, sabe? Há dois anos E vocês vão avaliar agora como está o português dela Vão comentar sobre Você está com quantos anos, não sei 14 agora Ela fez 14 anos, então ainda é criança, tá gente? No vídeo de hoje, o assunto é bem interessante Como era a vida dela nas escolas em Cuba E como está sendo a vida dela aqui no Brasil Como que está sendo a adaptação dela Ela já morou, como eu, em Mato Grosso E agora está aqui em Santa Catarina, né? Não sei Estou estranho Talvez algum de vocês que está assistindo pode se perguntar também Você tem vontade de voltar para Cuba? Ah, vontade eu tenho Espera aí, gente, espera aí É bem difícil A política de lá e sabe Tudo é um problema lá para voltar, para sair Fica complicado É Saudade dessa amizade da família que está lá Porque tem família E o que você está achando no Brasil? Eu achei bom, gostei demais O que eu gosto é que tem lugar bonito Tem galera bacana E tem aquela vibe de... Alegre É, doideira Tem umas comidas que só Deus Uma delícia Por exemplo, o açaí No início do mundo falava Meu Deus, o açaí Eu estou morrendo Eu quero açaí Eu falava Gente, agora... Toma açaí É sério Só o açaí Quando eu falo açaí Ah, eu também gosto No começo eu achava muito forte o sabor Eu gostei mesmo E aí depois quando eu me acostumei Nossa E aqui a gente come sorvete de açaí É, porque aqui já é processado O que você chamou a atenção Quando chegou no Brasil? Viu alguma coisa bem diferente Da realidade que você vivia em Cuba? Uma coisa que me chamou muito a atenção Foi a abundância da comida Que lá não tem E aqui eu posso ir no mercado E comprar o que eu quiser Se você trabalha, tem dinheiro No caso dos seus pais Você quer uma coisa e pode comer, né? Pode comprar e comer É Voltando ao assunto da escola Você fez os primeiros anos de estudo Nas escolas em Cuba Aqui é outra parte do ensino fundamental, né? Uma parte é lá e outra parte aqui Então, que matérias você estudava em Cuba? E que matérias você estuda aqui? Em Cuba eu estudava inglês, espanhol Ciência, geografia e matemática História também História É, isso E aqui, quais matérias você aborda? São as mesmas? Tirando o espanhol para o português, né? Tem escola que também tem aula de espanhol Alguma não tem, né? No caso agora não tem Tem matemática, inglês, geografia, história Ensino religioso que lá não tinha E até hoje não tem E acho que só isso Na escola, você chegava na escola Como que era? Você chegava na escola? Primeira coisa Tinha um tempinho aí pra você conversar E chegava aquela hora de cantar o hino nacional E aí tinha uma pessoa, o diretor da escola, né? Subia no palco E falava Bom dia, galera Tinha algum lema que a gente tinha que falar? Tu lembra? Tu não lembra o lema? Não Gente, pioneiro pelo comunismo, teremos como você Verdade Esqueceu Que, olha, na minha época A gente tinha que falar Pioneiros pelo comunismo Seremos como Che Guevara É E na tua época também Também Só que eu já não lembrava Olha, as coisas continuam igual Na minha época A gente chegava Fazia matutino Cantava o hino Cumprimentava a bandeira Alguma turma Era encarregada de fazer alguma atividade cultural Ou cantar alguma coisa relacionada com política Que sempre E depois Cantaram isso Cada um ia pra sala Atualmente ainda fazem isso De fazer coisas culturais Como poesia De política De herói Sim Até hoje Tem amizades minha que fala Eu falo com eles E eles ainda me contam Tudo isso ainda tá Mas como que era na sala? Lá era uma mesa Para dois alunos Então em cada mesa Tinha dois alunos E eram mesas maiores, né? Sim Na minha época Eu sentia que os professores Se esforçavam muito Por trabalhar com o melhor Mas tinha aquela outra coisa Que eles, coitados, não tinham muito recurso Um computador Para se preparar Não tinha Às vezes eles faziam umas provinhas E tu via o professor pegando o rascunho com coisas que estão por trás Reciclando folhas Reutilizando Sim No recreio, né? A gente mesmo levava a nossa merenda Era a gente que levava a nossa comida E aqui não Aqui da uma escola Junto do Nucuminha Na sala O recreio era na sala Lá em Cuba? É E tinha o almoço, né? Porque a gente estudava o dia inteiro Desde sete horas Até quatro horas Quatro e vinte da tarde E começava de manhã Até o fim da tarde É Às vezes não tinha aula de tarde Mas a maioria das vezes tinha E tinha que ficar o dia inteiro na escola No horário do almoço Todo mundo ficava no comedor Assim era o nome, né? Aqui seria refeitório É melhor não falar essa palavra Tu estudava em uma escola Que a escola fornecia o almoço? Sim Na escola que eu estudei Tu tinha que ir pra cá Pra almoçar e voltar E vocês almoçaram com o momento E é gostosa a comida? Ai, meu Deus Pode falar Às vezes tinha um docinho Mas pra esse docinho acontecer Tinha que ter visita na escola Diretivo Dos ministérios Alguém de fora Galera do município Mas o mais comum era Arroz Feijão branco E banana Banana na terra É E banana figo Que é aquela mais nordinha Que aqui as pessoas Não todo mundo conhece Né? É Ou boniato Não tinha boniato? Também Boniato é batata doce É arroz, feijão, batata doce E não tinha nenhuma carninha Nenhum ovo, nenhum nada? Muito Poucas vezes tinha carne moída Carne moída Ou aquela que chamam de proteína vegetal Tu não comia proteína vegetal? Porque eu comi proteína vegetal na escola Aquela que tem um sabor de papelão A gente vive uma realidade diferente Sabe que é algo sério, né? Porque não deveria acontecer essas coisas Mas o cubano Como o brasileiro Tem sempre essa alegria Falamos mais ou menos Falamos mais ou menos como era uma escola Em Cuba Como foi estudar em Cuba E aqui? Como que tá sendo? Bem de boa Agora No início era um pouquinho Teve algumas pessoas Que tentaram rir de mim Mas teve outras que foi bem Sabe? Foi bem queridas É Mas agora já tá sendo legal Agora tudo Já tá acostumando É Já conversa com todo mundo A rissada e a piada Entendi Ela tá quase brasileira, você Já Minha sobrinha fala que ela é brasileira É Já é? O que você tá achando do sotaque dela? Tá legal, né? Eu tô achando que tá em dois anos Tá falando bem português Falando direitinho Tem professores meus Que se não avisam pra ele Que eu sou estrangeira Eles não percebem Você chega na escola Como é um dia normal? Bom Aqui eu saio de casa às 7h20 Pra chegar lá Porque o portão fecha 7h30 Eu chego na escola E fico 5 minutos De boa Com as minhas amigas Aí já depois Entra, senta na sala Chega o professor Começa a dar aula Aqui não tem isso de matutino Não Cantar o hino nacional Você sabe o hino nacional do Brasil? Aprendeu? Não Não aprendeu ainda? Não Também não É porque não tem aquele costume De cantar todo dia Mas alguma vez ensina na escola? Eles tentam que o aluno aprenda? Eu sempre fico curioso Nunca me ensinaram Nem vi nenhum professor na sala Eles estavam tentando ensinar Só que eu Teve um dia na escola Que levaram nós pra quadra Pra nós cantar o hino Só fiquei reta Porque eu não sabia Como que é uma sala de aula aqui? Aqui você tem uma mesa pra cada um Você falou? Sim Cada um no seu cantinho E com tudo isso Dá muita conversa Ai, por isso que eu coloco as vasinhas Tem uma folha do lado do quadro Que fala as fileiras Cada um É falando o nome de cada um E cada um tem que ir pro seu lugar Na ordem que tá no papel Ah, tem isso Enconte isso Não A professora que lembrava Tu senta aqui, tu aqui, tu aqui Mas não tinha Ele ficava assim De acordo com como ele achava melhor Em Cuba tinha um professor ou dois Pra todas as matérias Ele ficava na sala pra gente Aqui não Aqui fica trocando de professor Cada vez que vai mandar aula Ah Aqui é um refeitório Com umas mesas longas Uhum E como que é a comida? Um cardápio normal Comum, assim Um dia a dia Arroz Alguma salada, né? Tem salada? Tem Que legal Tem carne Também Tem carne? Nossa A hora eu fiquei chocada É que eu não estudei aqui no Brasil Assim, escola pública Assim, igual ela Arroz Salada Carne Feijão Seguramente Porque não pode faltar Não pode E tem sobremesa? Não Não tem sobremesa Mas tem salada, gente Salada é cara, hein? Alface Tomate Hum Gostei Também tem Fruta pra quem não quer Comer a comida Tem maçã Banana Laranja Sério? Agora tu passaram, né? Você não sabia Que tinha fruta No emperador Da escola pública Em Cuba Vocês levavam merenda, né? Levavam Cada um levava Conforme a sua condição financeira Dos pais É, sim Tem criança que não leva Porque na minha turma Quando eu saia em Cuba Tinha criança que não tinha nada E aí Tem coleguinha que compartilha Eu era uma dessas colegas Que gostava de compartilhar Ah, muito bem Pra você Eu não tô lembrando Assim, em Cuba A gente comprava uniforme Tu lembra? Não pagado Mas tinha um caderninho Assim Que tinha Ah, verdade Tu lembra? Como que era um processo Pra você receber Uniforme em Cuba Porque eu lembro Que era meio complicadinho As filas Que tu tinha que pegar É bem complicado Aí tinha lá Que ir fazer Uma espera Longa É uma fila Bem longa 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 Lá Tinha isso De que às vezes A saia ficava muito grande Tinha que costurar Sim Sim, porque A maioria das vezes Nunca tinha o tamanho Do uniforme Como você precisava Então No final Tu pegava o uniforme E se alcançava Porque já ouvi História De pessoas Que estavam na fila Chegou a vez dele E não tinha mais Acabou o uniforme Aí tu vias mais Procurando A ver se alguém Queria vender Também tem isso, né? Verdade É Comprar o uniforme Por ali Sem ninguém perceber Sim Isso acontecia muito Isso é uma coisa Que eu até hoje Fico pensando Qual o motivo? Porque se eles sabem A quantidade de alunos Que vão para as escolas Como que acabam? É Na minha época Tavam uma saia Aquela saia amarela É, amarela, vermelha e azul Quando era De primeiro ano Até o sexto A vermelha e escura E de sétimo ano Até o nono Aquele amarelo horroroso Que a gente não gostava Vou colocar aqui a foto Um lugar pra vocês Verem como que é E uma camisa Não sei como falam Os tecidos em português Mas era uma camisa comum Uma camisa Branca Era uma saia Pra cinco dias na semana Que tu tinha que ir lavando As camisas Às vezes Davam Uma Duas, né? No meu tempo Lá no finalzinho Eu já tava Andando a saia Ah, olha Melhorou Eu que estudei Uma escola Estudei um internato Dormia na escola e tal E era Tem que estar lavando Bastante Pra ir limpinha Aqui na minha atual escola É O uniforme É só uma camisa Quando tu tava estudando Em Mato Grosso A camisa A calça E short Como tinha o uniforme? Você ganhava? Você comprava? Como que é? Tá Eu estive em algumas escolas Que só tinha Que você só recebia Tá? Eles davam pra você Mas tem algumas que tem que comprar Você mesma Próxima pergunta É como é a questão de manifestar Que você tem uma fé Dentro da escola Você podia manifestar isso Em Cuba Sem problema Se tinha alguma criança Que você via Que tinha alguma religião Na minha sala Tinha muitos Tem uma parte do nosso uniforme Que é um Não sei como que fala aqui Mas tem uma Um lenço É um lenço Não sei se é que o lenço Que fala A gente colocava no pescoço E as pessoas que tinham essa religião Não podiam Colocar esse lenço No caso Acho que esses eram Testimunhas de Jeová Tem algumas restrições Da cor da religião E aí Eles não usavam E era um problema Tratavam ele mal Porque ele tinha uma religião E ela não conseguia Colocar uniforme Sabe? E era aquele problema Toda hora Essas pessoas Que dá pra ver Pela forma de vestir Aí Fica mais complicado E aqui por exemplo Tu já viu O pessoal Religioso Que tem Pratico Alguma religião Tem alguma fé Sim Aqui eu já vi Inclusive Tem muitas amizades Que tem Religiões Mas aqui é bem De boa Ninguém fica mexendo Com a religião De ninguém Tudo certo O que você Teria pra falar Que você mais gostar De Cuba E o que mais E o que não gosta O que mais Eu gosto As pessoas Bacana Como se fosse Só uma família Essa amizade O jeito que a gente Ficava no bairro Brincando Correndo Todo mundo junto Eu sinto Que todo cubano Que sai Pra lugar que for Sempre terá saudade Dos amiguinhos Que a gente deixa Da família Afinal É sobre as pessoas E a parte Que não gosta É aquela parte Que pum Do lado Fica tudo sem luz Desliga As luzes Pra noite E a noite E a noite Fica no calor No calor Sem luz Até a noite Horas e horas E horas E às vezes Nem na noite Voltando a energia Só no outro dia Quantas horas Em um dia Você ficou sem luz Umas 10 10 horas Sem luz Da parte Da parte Esse vídeo Tá bom Gente Espero Que tenham gostado Do vídeo Deixem um like Se inscrevam no canal Isso Compartilha Com aquela pessoa Que você acha Que vai gostar Do vídeo Mandamos Besitos Tropicales E caribeños Tchau